Mato Grosso do Sul é o primeiro estado brasileiro a criar a Secretaria Estadual de Cidadania. Nova secretária tomou posse na tarde de ontem. Gente, acho que a gente ficou sem áudio aí, né? Tomamos bolada nas costas, é isso? Vamos lá, agora a gente consegue? É jornal, balanço da manhã. Viviane Luisa da Silva, graduada em História pela Universidade Católica Dom Bosco, é mestre em Desenvolvimento Local e PhD em Antropologia pela Universidade de Manitoba, no Canadá. Dentre os trabalhos, atuou no Museu Dom Bosco como conservadora da Sessão de Etnologia, trabalhando há 20 anos com as comunidades indígenas de Mato Grosso do Sul. É com imensa honra que eu assumo a responsabilidade de titular da Secretaria de Estado da Cidadania. Este momento é marcado por um fato histórico, a implementação da primeira Secretaria de Estado de Cidadania dedicada exclusivamente dentro do nosso território nacional. Antes, a Secretaria da Cidadania era em conjunto com a do Turismo, Esporte e Cultura. A partir de agora, a pasta se torna a única. A posse da nova secretária foi realizada no auditório da governadoria e contou com diversas autoridades e políticos do Estado. A cerimônia de posse foi conduzida pelo governador em exercício Barbosinha. A primeira pasta em todo o Brasil, a Dra. Viviane é a primeira secretária a ocupar a titularidade desta pasta tão importante que, na transversalidade do governo, tem a função de estabelecer o diálogo com toda a secretaria. A cidadania pressupõe saúde, educação, infraestrutura, pressupõe a inclusão em todas as suas áreas. Então, a interface é exatamente de estabelecer esse diálogo e de construir diálogo, políticas que em todas as áreas possam fazer esse processo emancipatório da participação do cidadão e da cidadã. De acordo com a secretária em Poçada, a pasta avisa compromissos com as diferenças e também respeitar as políticas públicas. Nós elaboramos as políticas públicas para as pessoas com deficiências, para os povos originários, para as mulheres, população LGBTQIA+. Nós trabalhamos com as pessoas idosas, pela promoção da igualdade racial, juventude e assuntos comunitários. Obrigado. Obrigado. Obrigado.